Nossa, muito diferente Eu gravei com o Felipe Ivação Que já é um produtor Que a gente já tinha trabalhado antes Mas apenas na parte instrumental Então é claro que eu já me senti Um pouco mais à vontade Ele é um baita profissional Deixou super, super à vontade Mesmo para a gravação Mas foi uma novidade A gente fica ansiosa Fiquei muito ansiosa Eu queria ver o resultado final Logo, sabe? Então eu fiz a base do violão Fiz o segundo violão E fiz a voz A gente fez tudo no mesmo dia Mas assim, é experiência única Fora que o pior é a ansiedade Você grava e você quer jogar para o mundo Você tem que esperar a data Esperar e não sai nunca Mas quando saiu Eu gostei bastante do resultado Eu acho que foi um salto Foi literalmente a virada de chave Foi quando eu saí do instrumental E passei a dedicar o meu tempo A música autoral Sim, é porque é uma coisa Que a gente precisa fazer A gente faz E a gente sabe que aquilo vai ficar registrado Para um bom período de tempo Então a gente quer dar o melhor Naquele projeto Tanto seja na imagem Sendo na imagem Sendo no violão No primeiro, no segundo Na voz A voz eu regravei várias vezes Nossa, eu saí de lá exausta Mas foi muito bom A voz eu regravei várias vezes E a pessoa que eu sei E a pessoa que eu não sei Eu acho que eu sei